Gente, o Sub-12 de hoje é especial por dois motivos. Primeiro, é uma mensagem única, singular, que o Senhor me deu e tem marcado minha vida, minha casa, família, o ministério e Deus me comissionou a compartilhar isso. E segundo, porque foi registrado um momento especial da nossa família, o casamento do meu filho Israel com a minha nora querida, a Priscila. E essa mensagem vai abençoar seu coração. Nos próximos minutos, assista Milagre no Casamento. Aleluia. Deus seja louvado. Nesse dia especial, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem marcado profundamente não só a minha vida e o meu relacionamento com a Kelly. A gente olha pra vocês e não vê só a união de duas pessoas, mas de dois legados. Hoje também é o dia em que seus pais celebram 26 anos de casamento, Priscila. E que legado tem sido transmitido a vocês. E eu creio que, além da responsabilidade de perpetuar o legado, não como se isso fosse uma espécie de peso, mas uma missão que vocês vão cumprir com muita alegria. Eu quero compartilhar algo que acredito vai ser uma marca muito forte no relacionamento, no matrimônio de vocês. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, fala de um casamento que aconteceu em Caná da Galiléia. E a Bíblia diz que achava-se ali a mãe de Jesus. O texto bíblico diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre Sala provado, a água é transformada em vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando eu olho para esse texto, meu coração tem sido inspirado. Eu era ainda recém-casado. Tinha um mês e meio. Que ali eu fomos atender um casal. E o atendimento começou ao meio-dia e terminou depois da meia-noite. Era um casamento, aos olhos do homem, falido. Infidelidade das duas partes, agressão das duas partes. De um nível assustador. Eu nunca tinha me deparado com algo assim. E eu lembro que diante da missão de ajudá-los, eu falei, Deus, é até difícil acreditar que esse tipo de milagre aconteça. Mas eu lembro de ter dito, se o Senhor fizer um milagre na vida desse casal, eu vou acreditar que o Senhor pode socorrer qualquer outro tipo de casamento. A situação entre eles estava tão feia. Esse atendimento foi numa sexta-feira. Que no sábado, Kelly e eu viajamos para fazer um outro casamento. E nós os levamos conosco na viagem com medo de deixá-los sozinhos e eles literalmente se matarem. E quando chegamos no local, eu lembro que eu estava tão cansado da viagem, da noite, mal dormida anteriormente por causa do problema. E a primeira coisa que eu fiz foi logo depois do almoço tirar um cochilo. Enquanto eu dormia, eu posso dizer talvez algo parecido com o que os profetas diziam no Velho Testamento. veio a mim a palavra do Senhor. Me foi dada uma explicação enquanto eu dormia a respeito desse texto que eu estou lendo para vocês. E a primeira coisa que foi dito é que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Antes de curar um enfermo, antes de multiplicar pães e peixes, antes de libertar qualquer pessoa, o primeiro milagre foi num casamento. E aquela pessoa, eu não sei se era um anjo, se era alguém virtual, só do sonho, da visão, ela dizia que nós precisamos entender o quanto o casamento e a família ainda é prioridade aos olhos de Deus e para aquela ação e intervenção de Deus. E naquele momento, a pessoa me disse, é importante que você comece reconhecendo o problema. O problema é que faltou o vinho. E ele me disse, na simbologia bíblica, essa pessoa me cita o Salmo 104,15, que fala que o vinho alegra o coração do homem. E ele disse que na simbologia bíblica, o vinho é figura de alegria, de realização. Deus criou o casamento para que houvesse alegria, para que houvesse realização. Infelizmente, pela própria conduta, o jeito de ser, a limitação do homem, muitas vezes o vinho acaba. Mas o senhor falava que eu deveria olhar não apenas para o problema, mas para a solução. A solução foi o milagre que o senhor Jesus operou. E assim como ele operou um milagre em favor desse casal, nós declaramos aquilo que o livro de Hebreus diz, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele continua transformando casamentos. Nós vimos não apenas um milagre naquele casal que nos acompanhou naquela viagem, mas naquele dia, essa foi a palavra que eu preguei, no casamento daqueles noivos que haviam nos chamado para celebrar. Eles, alguns anos depois, vieram a ter o seu casamento falindo, e foi quando assistiram aquela mensagem, que se encheram de fé, se abriram e viveram um milagre. Tanto o casal que levamos conosco, como o outro, de quem celebramos o casamento, até hoje estão unidos, e eles têm sido instrumentos de Deus para a restauração de muita gente. Eles foram a inspiração para que a gente entendesse um princípio e passasse a acreditar nele. E o ponto número um da intervenção de Jesus não é apenas que ele foi chamado de última hora, às pressas, correndo, para resolver o problema. Ele foi convidado para estar lá. E esse é o desejo de Deus desde o início. Quando a gente olha para Adão e Eva no jardim, eu gosto de dizer que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Ele estava lá diariamente. E a mensagem que ele passava desde o primeiro casamento, ele estava nos dizendo, eu quero ser parte disso. Eu quero que vocês vivem intensamente um com o outro, mas eu quero participar disso. E porque o Senhor Jesus foi convidado, e porque ele estava lá, ele pôde, de fato, operar um milagre. Então, a gente olha e reconhece não apenas o problema vindo dessa limitação do coração do homem, mas o Senhor oferecendo o milagre. Agora, esse milagre aconteceu dentro de o que nós podemos chamar de um processo. Qual foi o processo? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, haviam ali seis talhas de pedra. O número seis em toda a Bíblia, literalmente de Gênesis, quando o homem é criado no sexto dia. Até o Apocalipse, a Bíblia fala do número seis como número de homem. O seis sempre está relacionado com aquilo que é humano. E essas seis talhas falam de algo relacionado ao homem. A Bíblia diz que eram talhas de pedra. Se existe algo que tenha atrapalhado o plano e o projeto de Deus em relação ao casamento, é uma figura que também cabe aqui. O Senhor Jesus, quando questionado pelos discípulos, por que Moisés, durante o período da lei, deu a exceção do divórcio? A resposta de Jesus foi por causa da dureza do vosso coração. Mas, graças ao bom Deus, Ezequiel profetizou da parte de Deus a respeito do tempo que nós vivemos hoje. Em Ezequiel 36, 26, nós lemos Deus dizendo, eu vou transformar o coração de vocês, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar em vocês um coração de carne. Deus estava dizendo essa dureza que incapacita o homem a viver a plenitude de Deus para o casamento e para a família, um dia será removido. E nós sabemos que podemos viver a intervenção de Deus. Essas talhas também falam de algo muito importante. A Bíblia diz que mandaram encher essas talhas até em cima. Eu não conheço a etimologia da palavra, mas a verdade é que eram pedras talhadas. A Bíblia dá uma medida que varia de uma para outra, de duas a três metretas, isso era de 80 a 120 litros, cada metreta tinha 40 litros. Por que a medida não era exata? Porque cada pedra era cavada ou talhada manualmente. Eu acredito que isso fala de um trabalho que nós precisamos permitir que Deus realize em nós. É tratar conosco, é tratar com o nosso índio. Porque quanto mais talhada for a pedra, mais água vai caber. Quanto mais água houver, mais vinho ele pode acrescentar. Um outro detalhe importante a ser dito envolve a questão da água. O Senhor Jesus, uma vez, quer fazer um milagre, milagre por milagre, ele poderia talvez simplesmente só estalar os dedos e aquelas talhas estariam cheias de vinho. Mas ele primeiro manda encher com água. E depois ele transforma a água em vinho. O que me faz olhar para a água e dizer que ela é a matéria-prima do milagre. E a partir disso que Deus pode de fato fazer algo em relação a esse tipo de milagre no casamento. É responsabilidade dos homens. Ele transfere o encher de água aos homens. Mas o transformar a água em vinho é responsabilidade dele. E quando eu olho para isso, eu percebo um outro princípio extremamente importante. A água, na simbologia do Novo Testamento, ela fala basicamente de duas coisas. Ela fala da ação da palavra de Deus. Aliás, a Bíblia diz que esse Jesus, o noivo, ele veio para santificar a sua igreja, a sua noiva, pela lavagem de água da palavra. E a Bíblia também fala a respeito de como do interior daqueles de nós que crescemos. João 7,39. Fluiriam rios de água viva. A figura da água sempre está relacionada com a ação da palavra e do Espírito Santo. Duas coisas das quais vocês já têm se enchido. Têm se tornado referência para a geração de vocês. Eu tenho certeza que vão se encher muito mais. Encher-se da palavra, encher-se do Espírito. É o caminho para que Deus tenha matéria-prima, para que esse vinho seja continuamente multiplicado. Agora, quando a gente olha para o resultado desse milagre, quando o mestre Sala, que não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, provou o vinho, ele diz, vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa. Coisa que normalmente ninguém fazia. Você colocava o melhor vinho no início, depois que a turma já tinha apreciado aquilo, já havia se alegrado um pouco. Era uma medida econômica. Colocava-se vinho barato. E diz, vocês fizeram diferente de todos os outros. O melhor vinho veio depois. O que ele não sabia é de onde tinha vindo o melhor vinho. Mas o que nós sabemos é que o vinho de uma ação milagrosa de Deus é ainda melhor do que o vinho de dois noivos que se casam, que estão apaixonados um pelo outro e se já está bom agora. Diferente do que as pessoas dizem lá fora, que isso com o tempo vai embora e a gente não concorda. É que vocês podem viver algo ainda melhor do que essa coisa linda com a qual vocês já estão começando. Eu tenho toda certeza do meu coração que o Senhor Jesus será sempre parte desse relacionamento de vocês. Eu tenho certeza de que ele não vai precisar ser chamado às pressas e de última hora, porque ele sempre estará lá. Eu tenho certeza que vocês sempre vão se encher da água, da palavra e do Espírito Santo. Portanto, eu tenho certeza que vocês vão viver um milagre contínuo. Diferente de alguns que às vezes esperam o vinho terminar para viver um milagre depois. Eu quero declarar e profetizar que vocês vão viver uma multiplicação contínua desse vinho, um milagre contínuo. Eu quero declarar, não apenas desejando, não apenas crendo, mas profetizando sobre a vida de vocês. Vocês vão inspirar muitos outros a viverem o sonho de Deus para o casamento, a viverem o melhor de Deus. E quando a gente percebe o resultado desse vinho, nós temos um reconhecimento de que aquilo que Deus faz é muito melhor do que aquilo que um casal pode ter sem ele. Mas temos outra coisa interessante. A Bíblia diz que os seus discípulos creram nele e ele foi glorificado. Pessoas irão crer no Senhor Jesus e no que Deus tem quando se aproximarem, quando perceberem o que vocês vivem. A vida de vocês se tornará uma vitrine. O nosso anseio não é apenas que vocês sejam felizes, é que vocês vivam tão intensamente a plenitude de Deus, que Deus literalmente os coloque na vitrine para que os outros saibam o que Ele pode fazer e o que Ele tem a oferecer. Que à medida que os anos passam, vocês não apenas entendam, mas vivam intensamente isso. Não só por bem de vocês, mas por bem daquelas muitas pessoas que vão vê-los na vitrine de Deus. Em nome de Jesus. Amém.